Certa vez uma mulher olhou pela janela de sua casa e avistou um homem vasculhando o lixo à procura de alimento e pensou Graças a Deus eu tenho comida para comer O pobre homem que procurava comida saindo dali levantou o olhar e avistou um sujeito que falava sozinho perambulando pela rua e pensou Graças a Deus eu não sou aquele louco O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse a si mesmo Graças a Deus eu não estou doente O doente quando chegou no hospital viu a maca com o corpo embaixo de um lençol e pensou Graças a Deus Eu ainda estou vivo Apenas o morto não podia agradecer por nada E se você acordasse amanhã apenas rodeado das coisas que você se sente grato todos os dias? E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que reclamam todos os dias? Na verdade é assim que funciona O que a gente pensa e fala é no que a gente foca e o que você enxerga e o que a vida se torna Se você não for grato pelo que tem agora, o que te faz pensar que você será feliz com mais? O ato da gratidão é a porta que nos leva às coisas mais lindas da vida Quando somos gratos é como se um cobertor invisível de paz nos cobrisse e nos aconchegasse Isso te faz feliz e forte e deixe sua mente em paz com tudo à sua volta A gratidão torna tudo o que temos em suficiente E mais, ela pode tornar uma refeição em um banquete Uma casa em um lar Um estranho em amigo A gratidão dá sentido ao nosso passado Traz paz para o nosso presente E visão para o futuro E afinal de contas, que privilégio precioso é estar vivo É respirar, pensar, é aproveitar Olha a sua volta e aprecie o que você tem Daqui a um ano, nada será igual E você, pelo que poderá ser grato hoje E como diz Napoleon Hill Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida Pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança E outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria Um lindo e maravilhoso dia Beijos de luz Beijos de luz Beijos de luz